Oi pessoal como é que tá pessoal aí do airdrop faz muito tempo que eu não posto o vídeo tô postando um agora como sempre eu sigo aquela política que a gente não tem que gastar um real nos airdrops não tá dando nada de dinheiro o pessoal não tá pagando quando paga é micharia então eu não tô nem fazendo mais vamos esperar voltar aí aí saiu um agora aqui do PagSeguro que você ganha 10 reais e o seu amigo 20 10 reais por pessoa indicada então você pode indicar vários amigos é bem simples tá é o link ele vai gerar aqui para você um link eu tô colocando aqui na descrição meu vamos lá mostrar aqui para vocês vai clicar aqui no indique ganhe você pode indicar a maquininha do PagSeguro que aí ganha mais mas aí seu amigo vai ter que comprar a maquininha o PagBank não tem que comprar nada no PagBank não tem que comprar nada é só você indicar então você vai clicar aqui perfeito vai gerar esse código aqui ó e aí você vai fazer o cadastro tá vamos abrir aqui ó deixa eu abrir aqui eu uso Brave cara aí eu vou abrir ele aqui ele já vem com o Thor super integrado super legal então ó aí ele mostra a página tudo que tem é um banco tá o PagBank é um banco um banco digital aqui você acessa a sua conta perfeito você vai clicar aqui ó abra sua conta rendeira clica aqui aí você vai digitar o seu número de celular tá e vai preenchendo os dados para abrir a conta aqui para fazer o cadastro ele é linkado ao seu número de celular vai pedir seu nome CPF nome da sua mãe tal foto selfie é um banco eles são eles têm que priorizar a segurança então é é bem maçante o o o o o cadastro mas tem que fazer tá bom é uma conta top ó paga tudo e tem o cartão cara eu te eu tirei até o cartão para mim já comprar também já chegou não posso reclamar não conta digital conta rendeira cartões internacionais empréstimo online tem empréstimo gente tem empréstimo olha que maravilha isso aqui ó entendeu ó você pode pagar a partir de 300 reais juros baixo baixo né 3% bom cartão e maquininha voucher tem bastante coisa né é isso aí pessoal essa é a dica então ó vai na descrição se cadastra abre sua conta lá você vai ganhar 20 reais todo mundo clicar nesse link vai ganhar 20 reais e você vai gerar o seu link e cada amigo seu que você indicar vai ganhar 20 reais e você vai ganhar mais 10 olha só hein olha a oportunidade aí você tiver 10 amigos vai ganhar 100 reais esses seus amigos vão ganhar 20 reais cada um aí você chama todo mundo aí faz um churrasco na sua casa e chama eu também que eu vou aí um abraço e bom dia até mais tchau tchau